Olá meus amigos, estou eu aqui em Toronto, no parque em frente à casa da minha avó, fazendo nada, indo levar a Aisha para brincar. E olha que linda, da avó da minha filha, na casa da minha sogra que eu estou. E como eu não tenho o que fazer, resolvi fazer esse videozinho básico com essa mira ali atrás, é uma fábrica de cerveja, tem a torre, aqui tem dona Aisha. Oi todo mundo, você fala inglês? Sim, fala inglês, diga olá. Oi todo mundo. Então amigos, ai já perdi a torre, está tão bonita essa minha vista com a torre, estou me sentindo uma repórter. Bem-vindo, welcome to the park, welcome to the little, não, to the park, oh fucking, I know speak English, I know understand, understand. Oh fucking, mas voltando ao português, adorei essa imagem e só quis compartilhar com vocês. Aqui agora atrás, tem o aeroporto, tipo tem o mar e o céu está rindo. Beijos, vamos caminhando. Estou bonita, a pele está boa. Também. E esse, será que vocês escutaram esse barulho que foi daquele barco? Yeah. Ok, beijo. E so? E so?